Pessoal, eu quero falar com vocês aqui hoje sobre a tabela SAC, a tabela que tanta gente aí defende. Nossa, foi bênção demais, eu comprei meu imóvel na tabela SAC. Ela vai diminuindo as prestações, porque é bênção de Deus, é bênção de... Ô, meu amigo, pelo amor de Deus, cara, isso aqui diminui, porque é uma maneira, uma jogada pra fazer você achar que as prestações estão diminuindo. E tem gente que é tão bobinha, que financiou o imóvel, pegou o contrato, viu as prestações e veio falar pra mim, pessoalmente, que no final ela paga quase nada, ela paga zero. Não tem como pagar zero no final, ô inteligência? Cara, a tabela SAC é uma maneira de te mostrar, de vender o imóvel, te fazendo pensar que você vai pagar menos a cada mês. Flávio, mas tá aqui, a prestação era 5 mil, agora pago 4 mil. Pelo amor de Deus, você vai pagar 4 mil por quê? Vou te mostrar aqui agora. Nossa, é só... Eu vou montar uma tabela do zero com vocês, pra vocês pararem de falar besteira, cara. Ah, e todo mês a diferença entre uma parcela e outra aumenta. Não aumenta, não aumenta. Todos os meses a diferença entre uma parcela e outra é o mesmo valor. É um valor, é o mesmo valor. Vou usar aqui a matemática perfeita aqui pra vocês, um cálculo fácil, pra você entender a besteira que você tá falando contando vantagem com tabela SAC. Não tô dizendo pra você não financiar, não. Tô dizendo pra você parar de contar vantagem, que não tem vantagem nenhuma nisso aí. Olha só, vamos supor que a pessoa tenha financiado o imóvel de 300 mil, a taxa de 1% ao mês, tá? 1% ao mês é a taxa que cobraram. Não sei quanto que eles cobram de dias, que é fictício, tá? O professor agrega de ser besta. Vamos supor, então, que você vai pagar isso em 300 meses, tá? Então, isso aqui é... Quantos anos, cara? É 20 anos? 25 anos. 25 anos. Vai pagar em 300 meses, 25 anos é o que a maioria faz. Fazendo isso, 300 mil... Vamos pegar aqui os 300 mil e dividir ele por 300. Daria mil reais por mês de prestação, tá? Se você não fosse pagar juros. Então, isso aqui é o período zero. Onde você contratou, você deve 300 mil pro banco ainda. Aí vem o período 1, que é onde você vai começar a pagar seu financiamento. Aí vem a amortização. O que é amortização? É aquilo que realmente... Aquilo que realmente diminui a sua dívida. É o valor que você paga e que realmente abate sua dívida. Aí eu quero que você coloque uma coisa na sua cabeça. Você pode duvidar de mim, você pode buscar no Google só pra você quebrar a sua cara. Juros não diminuem a dívida. Os juros pagos pro banco não diminuem nunca a sua dívida. Só a amortização diminui. E como é que eu sei que vai ser a amortização? Porque o banco fez o seguinte cálculo. Ó, vou te emprestar 300 mil pra comprar a sua casa. Dividido em 25 vezes. Que daria mil reais por mês. Ok, mas o meu juros é de 1% ao mês, carotão. Tá bom? Beleza, beleza, não aceito. Então tá, mil reais vai amortizar. Quanto que é o juros? É 1% do que você deve na tabela SAC, sistema de amortização constante. O juros daquele período é o que você deve pro banco. Quanto que eu devo pro banco? 300 mil, Flávio. Então é 1% de 300 mil. Tá? Então 1% de 300 mil é 3 mil. Então a minha prestação é a soma da amortização mais os juros. Essa é a minha parcela. Essa é a minha prestação que eu vou pagar no começo. Ah, Flávio, mas a minha vai diminuindo, né? Porque é bença. Então vamos ver aqui então. Aí no primeiro mês então eu paguei 1 mil. O que vai acontecer? Eu devia 300 mil menos a amortização. Paguei agora 299 mil. Paguei não. Fiquei devendo 299 mil. Flávio, mas eu paguei 4 mil e só tirou 1 mil. Porque 3 mil é juros, cara. É aí que vocês não contam a benção nessa hora. Não tem essa benção na hora não, né? É mil só que vai abater sua dívida. Nós vamos falar sobre amortização extra já já. Aí então no próximo mês, que é o período 2. Vamos colocar aqui até 48 meses para você ver uma coisa aqui. Para você quebrar a cara também. E achar que isso é uma tremenda vantagem. Vamos lá, ó. Olha só. No próximo mês então eu vou pagar de novo 1 mil, tá? Vou pagar 1 mil. E nesse mês, ele vai calcular para mim aqui já, ó. 1% do que eu devo, que é 299 mil. E quanto que vai ser a prestação? Vai ser menor. Ah, Flávio, te enganei, Flávio. Eu falei que era menor? É menor sim. Sabe por quê, ó? Gênio. Porque você deve menos. Você devia 300 mil antes. Era 4 mil. Agora você deve 299 mil. Aí você paga menos, é lógico. Nesse sistema aqui. Tem sistemas que não. Na tabela Price, se não me engano, você não paga menos. Você vai pagando mais. Mas, porém, tem a chance de terminar antes. Tá? Então isso aqui é para enganar brasileiro mesmo. Isso aqui é para enganar brasileiro mesmo. Aí, beleza. Então, no próximo mês eu devo 298 mil. Vamos fazer de todos os meses aqui, então. Todos os meses, tá? Vamos pegar aqui, ó. E fazer isso. Até 48. Então, eu não vou ficar no final, não. Aí, olha só. Já vi um erro aqui já, mas eu quero mostrar para você, para você achar que você é o bonzão. Olha só a diferença entre uma prestação e outra. É de R$10,00, certo? Então, vamos ver quanto é a diferença de todas as parcelas até o final. Até os 48 meses, tá? Pô, Flávio, diminuiu. Deixa eu fazer mais um aqui para ficar com 48 meses certinho, tá? Olha só. Pô, Flávio, diminuiu, cara. A diferença diminuiu porque teve um erro aqui na planilha. Esses R$1.000,00 não aumentam, tá? Eles não aumentam. Então, eu tenho que pegar esses R$1.000,00 e colocar ele até o final. Você sempre vai pagar os R$1.000,00. Esses R$1.000,00 não diminuem. Eles não diminuem. Olha o que acontece. Você pode colocar aqui, cara, os 300 meses. Os 300 meses. Vamos colocar os 300 meses? A gente dá para colocar, né? Epa. Deixa eu ver aqui. 48. Dá para colocar? É muito grande, mas vamos colocar. Ó, vamos lá. Vixe, há tantos meses, cara. Beleza. Olha só isso aqui. O que vai acontecer? No final, então... Ele vai diminuir, 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 diminuir. Então, aqui, ó. Tem uma hora que ficou... Os R$1.000,00 ficaram a mais. Vamos colocar aqui os R$1.000,00 de qualquer jeito. Sempre R$1.000,00 até o final, tá? É sempre R$1.000,00 até o final. Olha só quanto que é a última prestação. É isso que eu queria mostrar para você. A última prestação é R$1.010,00. E daí, Flávio, você sempre vai pagar juros? E a sua prestação nunca vai diminuir, chegar a R$5,00, R$0,00. É outra mentira que te contam. Você não teve coragem nem de olhar o seu contrato. A última prestação é R$1.010,00. Por quê? Você ainda deve R$1.000,00 para o banco na parcela R$299,00. Tá entendendo? Então, assim, cara. Isso aqui é outra imbecilidade que te contam. Vai ser sempre a mesma diferença mês após mês na parcela. Mas, Flávio, o meu não é não. O meu tem um valor diferente. Porque às vezes eles cobram 1% de seguro. Ah, não sei o quê. Seguro conta. Seguro prestação. Seguro financiamento. Então, tem um monte de coisa embutida ali que diminui, que altera. Olha, Flávio, você mentiu porque no segundo ano eu pagava R$2.000,00 antes. Agora eu estou pagando R$1.500,00. Porque eles tiraram um monte de seguro de você. Vai ler seu contrato, manezão. Essa tabela aqui não muda. Não muda. Isso aqui não muda. Desculpa falar desse jeito com você. Falar desse modo bruto com você. Para você acordar para a vida, cara. Faça conta das coisas que você faz. Coloca no Excel. Vai aprender a usar o Excel, pelo amor de Jesus Cristo, cara. Se você está vendo esse vídeo aqui agora no seu celular. Você tem conhecimento. Você tem o mínimo de instrução. Vai usar Excel. Calculador até uma hora que não dá mais. Usa Excel. Ou aprende com esses vídeos aqui. Olha só. Vai ser sempre. Sempre R$10,00. Essa diferença. Sempre. Do começo ao fim. Eu coloquei o fim da prestação para você. Você só vai ficar abaixo de R$4.000,00. Quer dizer, de R$2.000,00. Olha só. Você vai alcançar os R$2.000,00, cara. Na parcela 201. 201. O que é que é 201 dividido por 12? Vamos ver. 201 dividido por 12. 16 anos, cara. 16 anos. Que vai ficar abaixo de R$2.000,00. Pô, Fábio, até lá eu já ganho uns R$39.050,00. Como? Você é juiz? Por acaso? É uma vida inteira. Inteira de dinheiro preso, meu amigão. Agora, imagina se você tivesse para colocar esse dinheiro aí para ser o contrário para você. Não, e outra coisa. Outra coisa. Quanto você pagou de juros, cara? Nessa história toda aí. Vamos lá. Igual a soma disso aqui. Daqui até G G o quê? G 307? G7 até G 400. Olha lá, qual é o conceito? 400, vamos lá. R$451.000,00 de juros! Eita! Caraca, velho. É sério. Eu vou ver quanto você pagou pelo imóvel, então. Você já sabe a resposta. Você pagou R$300.000,00 pelo imóvel, tá? Aqui você pagou R$300.000,00 pelo imóvel. Então, é R$300.000,00. Igual Não, eu vou fazer sim essa soma. Você tá doido que eu não vou fazer? Aqui. R$751.000,00 por uma casa de R$300.000,00, garoto! E aí? Foi show? Foi legal? Caraca, bicho. Deixa eu mudar aqui, já que as contas acabaram. Deixa eu falar uma coisa para você, cara. Do fundo do meu coração. Não acho errado você financiar um imóvel assim. Não acho errado você financiar um imóvel assim. Você não tá sendo burro. Só não conte vantagem. Tá? Não conte vantagem, não. Na verdade, tem uma conta que eu não fiz ainda, que é de amortização extra. Pô, Flávio, pra que eu vou amortizar extra? Vamos supor, então, que aqui nesse caso, você vai colocar R$1.000,00 a mais, tá? Então, aqui, ó. Todo mês, amortização, então, vai ser R$1.000,00 mais um R$1.000,00 extra que você vai colocar lá. Opa. Vou colocar aqui. Mais esses aqui, ó. Mais esse aqui. Olha como tudo muda, cara. Olha como tudo muda. Vamos supor, então, que você vai colocar esses R$1.000,00 sempre. Tá? Vamos colocar esses R$1.000,00 sempre aqui. Até aqui, mais ou menos. Vamos lá. Você vai terminar, cara, o seu financiamento muito antes, cara. Muito antes. Aqui já terminou, ó. Já tá negativo. Olha só. Você teria terminado aqui, ó. No mês R$218,00. Não, bem antes, né? Bem antes. Teria terminado aqui, ó. Aqui, em R$150,00. R$150,00. Pouco mais de 10 anos, você teria terminado a prestação. Então, aqui nem terminou. Nem precisou. Só colocando R$1.000,00 a mais em alguns anos, cara. Olha isso, que legal, cara. Então, aqui teria terminado, ó. Tá vendo? R$1.000,00 e R$10,00. Tá aqui. Terminava aqui. Exatamente aqui. Tá vendo? Sempre, simplesmente colocando R$1.000,00 a mais nessa prestação. Você teria quitado sua casa aqui antes. Então, é isso, meus amigos. Não fiquem com raiva de mim. Simplesmente entenda de uma vez por todas o que a tabela saque. E pare com essa imbecilidade pro resto da sua vida. Tchau. 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 Tchau.